Será que a gente faz aquela intro? Não, que intro que... Você vai fazer intro? Eu também nem lembro, qual que é a sua intro? Eu não lembro. Seguinte, galera, estamos aqui, eu, Luguin, né, não sei se vocês lembram o que, né, que sou eu, e o CF, e aí CF? Monstro, né? Monstro. Estamos aqui pra jogar o Sky Factory 4, galera, essa daqui é uma nova temporada de Minecraft nas alturas, e a gente só vai continuar gravando ela, se tiver muito like, né, então, mano, já deixa o seu like aí, e a gente vai gravar um episódio por vez, vendo os comentários, lendo aí o feedback de vocês, as sugestões pra gente jogar mais rápido, avançar mais rápido aí no modpack, tá? Todas as informações do modpack também vou deixar aí na descrição, e, bom, vamos começar, então, mostrando os mundos que dá pra jogar. Vai lá no single player, ô filhotinho, bota lá em create new world. Seguinte, galera, nesse Minecraft nas alturas aqui, a gente pode escolher jogar em vez de nessa ilha normal em outros mapas, mano. Coloca aí, vai dando uma olhada nos outros mapas que tem por aí, tem o Sky Grid, mano. Olha isso, dá pra jogar, tipo, o Sky Factory com as máquinas e tudo mais no Sky Grid e crashou. Ah, não. Crashou? Não, eu cliquei no bagulhinho do Skype. Mano, esse compact Sky aqui é da hora. Compact Sky? Mano, eu acho que esse negócio aqui é, tipo, você só pode ficar nesse mundinho de 3x3x3 pra sempre, tá ligado? Você nunca pode sair dali. Olha, Lost Cities. Caralho, que da hora. Lost Cities. Nossa, mano, uns bagulhão, tipo, dentro de umas esferas, né? Parece várias terras diferentes. Olha, Project 3, velho. Nossa, olha aquela... Project 3, você tem uma mesinha de transmutação? O que que é isso? É aquela Sky... Nossa, mano. Verdade, já apontou uma dessa. Eu vou crashar o mapa inteiro. Pô, olha essa Observa Tree, mano. É massa também, hein? Nossa, é bem louco, hein? Deve ser muito legal começar jogando já num lugar assim, velho. Um reservatório, sei lá. Olha isso, Lava Factory. Caraca, velho. Lava Factory. É tipo um monte de lava. Você já pode fazer as máquinas de lava e já ir usando lava. Imagina, é massa. O outro é um oceano. Olha o mundo de Bad Rock. Nossa, isso aqui eu não queria jogar nem a pau, velho. Eu também não. Nossa, mano. E aquele que é tudo escuro? Você é louco. Você é louco, mano. Minesweeper, guys. Minesweeper. Ah, beleza, beleza. Vamos nesse, vamos nesse. Ativou uma TNT e crashou o mapa. Acabou o jogo. Essa é a intenção. Nossa, de T. É tipo um hardcore, tá ligado? Mano, de T é muito ruim. Sem luz, vixão. Complicado, complicado. O que é isso? Nossa, teia, mano. O que é esse sludge, velho? Mano, sei lá, tipo um líquido mágico, se eu não me engano, é um líquido mágico esse negócio. Nossa, ressonante Ender. Isso aqui não deve ser legal, não. The floor is lava. Ah, esse é o desafiozinho. Ó, mano. Esse daqui deve ser legal de jogar, velho. De verdade. Tipo... Mano, vai morrer rápido. Chunk Norris. Nossa, é uma chunk inteira. Massa, massa, massa. Cai lento. Ó, essa aí parece um Sky Wars. Da hora, da hora. Material ruim. Velha, massa demais também essa daí. Lava cake, gostei. Ixi, não, nem a pau. E esse hardcore? Hardcore, você já tem uma máquina de, o que é isso? Teleporte e um porco. Vixi, estranho, estranho, estranho. Nossa, e esse no escuro, velho? Mano, eu acho que... Pô, a gente já teve várias temporadas de Minecraft nas alturas. Devia manter o padrão, né, mano? O que você acha? Vamos nessa? Padrãozinho? Vamos nessa, então. Vai, bora. Só vamos. Uou, chegamos. E aí, mano? Beleza, beleza. Beleza. Calma lá, viado. Nossa, calma lá. Mano, é o seguinte. Galera, a gente tá, então, numa árvore. Ah, vai, é mesmo? Você tem já aí um livro que chama Advanced Book? Abrei esse negócio. Basicamente, a gente tem um monte de objetivo, de coisas que a gente tem que fazer. E a gente vai cumprindo essas missões. E aí, a gente pode ir avançando também. Aqui, ó. Tem a era dos enhancements, da plantação, do poder. Olha, mano. Isso aqui já começa as máquinas legais e tals. Olha, computador. Ah, eu amo esse computador, mano. Dá pra gente colocar aqueles itens no computador, lembra? Nunca mais precisa de baú. Nossa, tem o Twilight, mano. Outras dimensões, o Twilight. Provavelmente, a gente vai ter que ir pro End. Pô, galera. A gente vai ter que fazer muita coisa ir pro Nether. E tudo começando, simplesmente, nessa árvorezinha. Tá ligado, mano? Muito foda. Nossa, velho. Vai ser foda, hein? Nem me lembro mais jogar isso. Você tá pronto, mano? Eu não sei se você tá mais grudo. Mano, bateu uma nostalgia. Ah, já tá, já tá a noite, já. Beleza, beleza. Tranquilo. Bom, vamos começar com o básico. Então, mano, vamos descer lá embaixo e colocar essas tochas, né? Padrão, né? Pegar essa madeirinha. E, mano, acho que vai ser legal essa série porque daí, tipo, muita coisa mudou. Já é o Sky Factory 4. A primeira vez a gente jogou o Sky Factory 1. Jogamos o 2, o 3. Acho que, mano, vai ser bem diferente. E a galera pode ajudar a gente nos comentários, tá ligado? A gente pode pegar e trazer uns comentários pro vídeo, da galera e tal. E, tipo, pegar as dicas. E, mano, bom, acho que eu já sei o que tem que fazer mais ou menos, né, mano? Eu vou fazer aquela famosa crafting table. E eu vou fazer as slabs. Calma, tô indo, tô indo, tô indo. Mano, não pode morrer, velho. Se morrer, perde tudo? Perde tudo, mano. Perde tudo. Tá no online. A gente tá na máquina. Inclusive, galera, a gente tá hospedado na máquina do Factions. Nosso novo servidor. Que Factions, que Factions. A gente tá hospedado na máquina do Factions, mano. Imagina, nossa. Eu já tô até pensando quando começar, assim, a ter muita invasão, tá ligado? A gente vai tá aqui de boa no nosso mundo pra começar um lag desgraçado. Um lag, né? Mano, tem que fazer um item. Tem que fazer um item que chama Crook. Eu vou fazer aqui esse negócio, peraí. Vê aí como é que faz no seu treco. Aqui, daí a gente pega a Sapling. Acho que isso aqui é uma chance boa de cair. Imagina não cair, Sapling? E aí? Nossa, caiu uma, caiu uma, caiu uma. Pronto. Tira essa tocha daí. Bom, acho que a gente tem que explicar pra galera, mais ou menos, o que tem que fazer nessa série, né, ô filhote? Você acha que sua mente tá boa ainda? Dá uma palhinha pra nós. Eu não sei. Não, mas você lembra o que a gente fazia antigamente? Que a gente fazia o Mob Spawner, você lembra disso? Lembro, o Mob Spawner. Eu lembro que, ó, se eu der a comidinha aqui também... É, então, verdade. Eu tinha esquecido esse negócio, mano. Verdade. Se a gente der, opa! Mano, então, outra coisa que eu lembro que tem que craftar é o machado, obviamente. Ixi, peraí que você tinha uma madeira. Ah, peguei aqui. Essa árvore aqui, você percebeu que ela tem, tipo, minério nela, assim? Minério? Olha que é isso. Ah, não, eu acho que... Tá aqui comigo, tá aqui comigo. Eu acho que tá caindo duas coisas da árvore. Mano, esse aqui é bem diferente, mano. Eu lembro que a gente usava antes aquela peneira, lembra? Que a gente usava a peneira e colocava os blocos e ficava caindo minério? Eu acho que aqui cai direto da árvore. Olha isso, filhote. Quebra a flor aqui. Porque eu tô ganhando... Eu tô ganhando um acorne e uma resina. Uma resina de terra. Bom, eu dei uma lida básica. Eu dei uma lida básica. Filhote. Pra você não ficar totalmente perdido. E eu já sei mais ou menos o que são essas coisinhas. Essa corne aqui, ela é tipo uma frutinha de terra, tá ligado? A gente pode cozinhar ela na fornalha. A gente pode comer ela. Ou então, mano, tem algumas coisas que a gente pode fazer com ela. Tipo, tem como petrificar esse negócio aqui, mano. Tipo, virar de pedra. Alô. Se eu não me engano... Oi. Tô me ouvindo? Tô te ouvindo. Lagoa aí, lagoa aqui. Ó, a gente já completou três missões já, mano. Ó, a gente já pegou essa corne. A gente já pegou uma sapling. A gente tem que conseguir uma dirt. E tá falando pra gente construir aqui uma drying rack. É um negócio, tipo, pra secar as coisas. E tá pedindo pra gente construir também um crushing tub. Acho que é tipo um balde. Você reparou que quando quebra as coisas cai uns pedaços no chão, velho? Você reparou isso? É, eu reparei mais ou menos, mano. Tô vendo que... Olha as partículas que caem, ó. É uns modzinhos, né, mano? Tipo, bem bonitos. O que é isso, velho? É bonitinho. Eu vou craftar aqui as coisas que acho que são necessárias. Cadê? É assim, crushing tub. E o outro era... Grain rack. Alguma coisa pra secar, mano. Ah, eu acho que eu já vi isso aqui. Já lembra que a gente pegava a carne de zumbi e secava a carne de zumbi? Uhum. Eu acho que é isso aqui. A gente colocava tipo na parede. Sim. Mas eu vou fazer uma parede aqui. Ah, eu não gosto de usar bloco, mano. Vou usar um bloquinho aqui. Tá, eu acho que isso aqui a gente coloca na parede. E aí pode colocar isso daqui. Ah lá. Olha o progresso ali. 5% não sei o quê. E um dia vai petrificar. Deixa eu fazer mais um pouco disso aqui. Tem mais madeira já? Ajuda nós aí. Ixi. Você não pegou o machadinho? Não. Não. Eu ia fazer agora. Faz um aí. É, já lembro já mais ou menos, né, mano? Tá, ô. A segunda coisa que tava pra gente fazer lá era uma dirt, mano. A gente pode ter duas. A gente pode ter duas árvores ao mesmo tempo. Ah, aqui, ó. É só usar a resina e essa ochern aqui, ó. Tum. Mais uma dirt, beleza. Onde que eu coloco? Tá pra cá, assim. Mano, que saudade desse joguinho. Pô, esse começo ele é bem devagar, né? Só que depois que a gente pegar uma máquina, aí eu acho que já vai começar a ficar mais insano já. Aí, eu plantei. Vai, fica fazendo o esqueminha aí. Pô, eu vou focar em completar a missão, mano. Vamos completar as missões. A gente tem que fazer uma sapling de pedra. Deixa eu ver como é que faz isso. O que serve esse Builder's Wayne? O Worded. Milhado, isso aqui é o Wordedit, né? É nada. Isso aqui é o famoso. É mesmo? Mano, eu tava lendo na internet sobre isso. Eu acho que ele não funciona direito. Ele só serve pra usar de crafting pra uma outra coisa, mano. Tipo, uma peça, tá ligado? Eu acho. Não sei direito. Mano, essa árvore não quer crescer. Não, não. Pode jogar fora essa merda. Ô, meu Deus do céu. Calma aí. Fazer um baú. E aí a gente já guarda as coisas. Na real, mano, deixa eu fazer mais slab. Eu vou aumentar um pouco aqui a nossa ilha pra colocar mais umas coisinhas aqui pra secar. Ah, olha o negócio como é que já tá aqui. Tá virando pedra já. O esquema é fazer pedra, mano. Pô, filhote. O que você acha que a gente pode construir na nossa ilha, tipo, algum tema dessa vez? Não podia ter, tipo, um tema? Nossa, já sei, mano. Por que a gente não faz, tipo, uma ilha de praia? Acho que a galera podia comentar também. É, não, porque a gente sempre faz aquela ilha normalzona, tipo, de pedra, tá ligado? Por que a gente não faz, tipo, uma praia? Uma praia é difícil, hein, mano? Poder tentar. Um castelo. Um castelo também acho que ia ser massa, mano. Sim. Um castelo de areia na praia. Bom, deixa aberto aí. É uma votação, né? É. Podia deixar, tipo, aberto aí nos comentários e a galera votar nos comentários que tiveram as melhores ideias, pá. E daí a gente dá uma olhada depois. Mano, eu vou focar em pegar essas coisinhas aqui. A gente tem que fabricar uma sapling. Nossa, mano. Tanto de sapling que tem. Uma sapling de pedra. Precisa de oito dessas paradinhas aqui, transformada em pedra já. É, tô avançado aqui no negócio, mano. Você tem esses negócios aqui? Eu já tenho três já. O quê? A corne. Você não tá pegando da árvore? Aí, ó. Não, peguei, peguei. Olha lá. Nossa, tem um monte já, mano. A gente vai deixando esse negocinho aqui pra secar e é só isso que eu sei, mano. Agora, tem outro negócio que eu peguei aqui. Vem cá, cola aí. O que eu faço com esse negócio aqui, mano? Marquinho? Crushing tub, mano. Oh, desgraçado. Tem que pôr alguma coisa aí dentro, mano. Não sei se é isso aqui, isso aqui ou isso aqui. E acho que tem que pular em cima. Tudo aqui funciona com x, te pulando em cima, né? Deixa eu ver. Isso aqui não é não. Pulando em cima. Ô, louco, viado. Pulou em cima? Fez água. Caraca, viado. Como que? Eu não sei. Mano, eu acho que... Mano, você me empurra, né? Eu não faço ideia, mano. O que é esse bagulho aqui? Pera aí. Ixi, botei tudo ali, mano. Calma aí, deixa eu botar só um. Galera, comenta aí o que serve, mano. Vamos focar na árvore por enquanto, vai. Ó, eu acho que eu já posso fazer com mais duas. Aquela sapling de pedra já, mano. E a gente para de quebrar essas árvores aqui. Que acho que elas são meio iniciais, tá ligado? Sim. Ah lá, já posso fazer já. Vamos lá, sapling no meio. Vai quebrar a capa. O awkward em volta. Mano, deixa eu ver. Fica aqui. Ó, a gente pegou mais uma recompensa aqui, ó. Beleza. Agora a gente tem que conseguir comer uma terra. Que nojo! É, tem que fazer uma... Tem que fazer uma bigorna. Bigorna não. Como é que chama? Fornalha. Fornalhazinha. E aí a gente tem que cozinhar. Nossa, mano. Parece aquele biscoito de terra, tá ligado? Biscoito de terra. Você nunca viu? Biscoitinho de terra? Aí, beleza. Tem umas pedrinhas no meio, ó. Veio bacon, mano. Mas isso tá bem mais fácil, hein? Ah não, já tinha bacon já. Por que a gente começa com bacon, mano? Ó, então, ó. É de comer? Eu peguei oito rosinas de pedra. Deixa eu ver pra que serve esse negócio. Dá pra fazer pedra com isso aqui. E dá pra fazer a clay sapling. O que a gente precisa? Deixa eu dar uma olhada. Clay sapling, bone sapling. Ô, bone sapling. Tá falando pra... Mano, conseguir uns ossos, se pá. Acho que a gente vai ter que pegar mob, véi. Esqueleto. E gravel sapling. Deixa eu ver como é que faz a gravel sapling. A gente precisa de gravel acorn. Ixi, não sei como é que faz não, véi. Ah, tem que pegar a petrified acorn e colocar no crushing tub? Será que é isso, mano? Deixa eu ver. Ah lá, filhote. Você viu isso? Ajuda eu aqui. Ixi. Ah lá, virou gravel. Entendeu. Não dá pra escalar, velho, as paradas? Onde você tá indo, mano? O que é isso? Mano, dá pra escalar. Segura, pula e segura shift, assim, ó. Pula e segura shift. Olha. Olha. Marcou! Massa, véi. Ô, eu acho que eu já descobri uma coisa sem querer, mano. Acabei de perceber. Tipo, tá vendo que tem água aqui dentro? Sim. Eu acho que, tipo assim, quando eu boto uma de pedra aqui, tipo pedra com água, quando a gente pula, o bagulho vira gravel. Caraca. Eu não sei como que eu descobri. Foi sem querer, mano. Ajuda aqui a pegar essas... E esse, se eu pular, faz o quê? Oi? Faz nada, se eu pular nesse. Não, tá pulando em cima da... Ah, do dirt? Não, eu acho que esse de dirt é só pra virar de pedra aqui, ó. Você coloca ele pra virar pedra. Ou então a gente só quebra essas árvores de pedra. Olha, tem um monte aqui. Boa. Tá, deixa eu ver o que precisa fazer agora, mano. A gente já fez a de clay. Não, a gente não fez ainda a de clay. Eu tenho que fazer a clay sapling, petrify resin. Ah, esse aqui é facinho. Ô, viado! O que é isso, mano? Tem uma árvore em cima de mim. Tô morrendo. Ajuda, eu. Não, tô morrendo. Não! O brilhote! Filha da mãe. Que jeito, mano. Olha o que porvó aqui. Que isso, peguei uma chave, mano. E você? Mano, eu tava só olhando pro celular que você me matou, velho. Olha isso aqui, mano. Minha... Pera aí, aumenta aqui. Coloca madeira em volta aqui pra não cair os itens tudo fora, mano. Ué! Nossa, desapareceu a tumba. Isso, mano. Pegou os itens. Peguei. Caramba, o faraó virou. Mano, você me matou, velho. Não fui eu, velho. Foi a árvore. Caraca, mano. Que susto. Mano, tá. Então, acho que a gente tá bem avançado já, velho. Só que depois desse susto, acho que eu não consigo jogar mais, não, meu coração. Que isso, velho. Fez nada ainda. Ai, tá bom. Vamos lá, então, mano. Ó. A gente precisa fazer pedra, eu acho, mano. Aqui, ó. Tem uma missão de craftar uma cobblestone usando resina e acorn. Deixa eu fazer uma cobblestone aqui. Pera aí. Que aí, acho que a gente começa a acelerar um pouco aqui o processo, né, mano. Aí, ó. Fiz uma pedra. Beleza. Mano, a gente tinha que fazer um gerador, né, velho. Gerador de pedra? É, então. Mano, eu acho que tá até aqui, ó. A gente tem que fazer água. Ou seja, a gente tem que coletar água da chuva, mano. A gente tem que fazer o caldeirão. Vou fazer aqui, pera aí. Sete rain aí. Oi? Sete rain. Quer dizer, é Tuggle Down Fawn, viado. Tuggle Down Fawn, mano. Eu vou colocar aqui esse negócio. Aí, quando chover, ele vai coletar água. Com a certeza. Espero. Enquanto isso, mano, acho que a gente tem que produzir sapling melhor, velho. A gente tá na de pedra, não tá? Tá. E agora, qual que é a próxima? É a de clay, mano. É a de clay. Vou fazer uma de clay aqui, pera aí. Clay sapling. Ah lá. A gente pode fazer... Vou fazer duas já. Não, vou fazer só uma porque ela se prolifera, né? Ah lá, vamos crescer essa daqui. Eita, pega. Mano, eu quero te prender dentro dela ainda, safado. Maldade, cara. O que que caiu aqui dentro? Clay res... Ah tá, resina de clay, beleza. Caiu resina de clay e caiu mais alguma coisa. Acho que foi... Eita, pega. Não caiu mais nada? Caiu só isso aqui, mano. Precisa da sapling, né, mano? Ah lá, pegou uma aqui. Clay sapling. Pô, planta a clay aqui já. Não, se pá, é bom plantar uma de clay e uma de pedra, porque pedra é importante, né? Pode plantar, hein? Beleza. Acho que a gente faz mais dirt, então, né? Quantas árvores você quer ter na ilha? Quantas árvores? É, porque muito também é, tipo, desnecessário, né, mano? Umas oito. Umas oito? Não, acho muito, velho. Umas quatro, tá bom? Vamos abrir mais duas pro lado aqui? Eu quero pedra, mano. Nossa. Vou fazer as coisinhas de pedra. Algo de clay subiu, hein? Vou quebrar ela. Tá bom. Você tem a crook lá pra tirar a barra? Crook eu tenho, mano. Tá aqui, ó. Por que eu tô com duas? Sei lá. Mano, eu vou craftar mais duas pedras. Será que eu faço um machado de pedra? O que eu faço? Não, eu vou guardar essa pedra. Vou fazer a fornalha. Não preciso de mais pedra, mano. Precisa de muita pedra. Quanto que precisa pra fazer isso aqui? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ixi, preciso de mais três pedras ainda. É importante fazer mais arvozinha de coisa? Ah, mano. Eu vou fazer mais duas dirt. Pera aí. Ó a reseninha aí, a reseninha. Eu preciso de aquela dirt acorn. Você tem ela? Hum. O negócio que tá na parede aqui. Tenho só a resina. Tá, pera aí, então. Vamos plantar uma de dirt aí. Só pra gente coletar esse negócio. Vou abrir mais a ilha aqui. Então, mas não vamos ficar eternamente de madeira não, né, velho? Vamos começar alguma hora, tipo, fazer um negócio bonitinho? Claro. Não falta ter os itens, né? Tipo, um mapa temático mesmo. Não, não, não agora. Tô fazendo, tipo, mais pra frente, pá. Um mapa temático, pá. Acho que ia ficar bonito no fim das contas, tá ligado? Fazer mais cobblestone. Mano, eu não sei nem no que que é o foco aqui, mano. Pera aí, velho. Deixa eu ver. A gente tem que fazer agora a gravel sapling. Deixa eu ver como é que é o crafting dela. Ah, gravel acorn. Acho que já dá pra fazer, já. Eu preciso só das de pedra colocadas aqui, né? Pou. Beleza. Você tem alguma petrify de acorn? Tem. Não, resina só. Só resina? Não, preciso da outra. Ah, tem aqui, ó. Ah, isso. Beleza. Eu boto mais... Ixi, calma aí. Vou botar só duas dela. Vou fazer a gravel agora. Mano, tamo evoluindo rápido, hein, mano? Pera aí, deixa eu colocar mais uma dirt aqui. Onde que eu coloco? Deixa eu ver. Três blocos de distância. Vem aqui, ó. Seguindo o padrãozinho. Tá bom. Pra frente, né? Não, não, não. Não, na frente desse. Ah, é verdade. Pera aí. Coloca mais chão aqui em volta, isso. Eu vou plantar... Eu vou plantar de gravel. Beleza. Agora sim, mano. Então a gente já tem dirt, a gente tem pedra, a gente tem gravel. Só tem que, tipo, colher a árvore, basicamente. Tá ligado? Não tem que ficar fazendo aqui... Nossa, você lembra como é que era, mano? Nossa, era foda. Era o maior processo, tinha que colocar as coisas na peneira, aí tinha que ficar transformando. Aí, beleza. Quero ver o que tem aqui nessa aqui. Gravel, beleza. Olha lá, veio resina de gravel e acho que tá vindo alguma outra parada. Deixa eu ver. A de madeira aqui, você precisava do quê mesmo? Era de acorn, de madeira, pra fazer mais uma dirt. Não veio? Acredito. Eu falei, CF, tá ansioso pra jogar factions, mano? Eu acho que isso aqui é, tipo, um bom aquecimento, né, pra gente lembrar um pouco, tipo, sobre máquinas. E chegar no factions já, tipo, bruto, mano. Porque o mob spawner, mano, tipo, é um bagulho que não pode errar, né, mano? Tem que chegar a fazer os mob spawners e tal. E a gente vai fazer isso aqui no alturas, mano. Tipo, daqui a pouco a gente vai ter que construir um mob spawner, tá ligado? Então, acho que é um bom treino, mano. Tem a invasão, né? É, não. Mas a gente vai ter máquina e aí a gente já tem umas ideias de canhão e pá, né, mano? Mano, acho que vai ser bom jogar duas coisas ao mesmo tempo também. Tipo, continuar jogando alturas e jogando factions ao mesmo tempo, tá ligado? Acho que vai ser bom isso daí. Planta clay aqui, ó. Mano, vamos plantar uma de cada? O que você acha? Ó, planta... Eu vou plantar a primeira de... Já plantou de pedra? Já. Pedra, clay, gravel. Deixa eu pegar aqui a lá de gravel. Beleza. Vou fazer... Você mandou aquelas aquarns lá ou não veio nenhuma de terra? Veio duas só. Duas? Deixa eu ver se... Ah, acho que... Ah, não. Preciso de um pouquinho mais pra fazer a dirt. Planta aqui uma de terra aqui. É, então. Plantar mais uma de terra. Daí a gente faz a quarta dirt e já tá bom demais. Tipo, quatro árvores, né, velho? Não precisa de mais que isso, não. Nossa, mano, eu sempre esqueci de ficar fazendo esse baguizinho aqui. Nossa, demora muito. Das folhinhas também, cai esse negócio ou não? É só das folhinhas que cai, né? Ah, é das folhas que caem. Então eu tava quebrando, ó. Achando que vinha no log de madeirinho. Mano, você lembra da minhoquinha, mano? Pô, até hoje tem gente que me pergunta. Robertão, mano. Não, mano. Não! Nossa, gente. Eu que morreu. Quando esse negócio quebra, ele dá uma explosão, mano? Não, ele não quebra, na verdade. Ele fica ali, só que não faz nada. Eu acho, mano. Ah, eu nem sei. Acho que dá. Mano, peraí. Vou fazer mais uma dirt. Depois a gente descobre o que a gente pode fazer com essas pedras. E isso aqui eu vou usar pra fazer mais... Desço a outra tocha. Mais duas dirt. Oi? Uma tocha. Uma tocha. Ah, deixa eu nascer monstro, mano. Peraí, eu não sei. Mano, galera, responde aí pra gente. Como que faz pra nascer monstro? Eu tava pensando. Eu acho que eu tenho uma teoria. Tem que fazer aquela ponte. É, e deixar. Bem longe e deixar lá. Eu acho que é isso. Ah, não, mano. Eu não quero mob por enquanto não, velho. Tá louco? Ah, já vai nascer aqui, ó. Ah, não. Tá louco, mano. Cagão. Calma aí, calma. Eu vou botar uma dirt aqui. Eu vou guardar uma dirt no baú, mano. Nunca se sabe, né, mano? Pra que que precisa. Então a gente tem uma gravel log, uma clay log. Eu vou plantar aqui uma de pedra. Pra gente ter daí a stone log, ou sei lá qual que é. E a gente tem mais alguma que a gente pode pôr, mano. Vou colocar outra de dirt, né? Caso seja necessária. Ó, uma de cada. Gravel, clay, pedra e dirt. Aí a gente descobre o que que a gente tem que fazer no livrinho. E eu já quero pegar mob logo, mano. Que eu acho que fica mais divertido, né? Quando a gente começa a matar mob. Tipo, coletar aqueles drops automáticos. Pá, fazer máquina. Sim. O vacuum hopper. Sei lá o que que tem nesse modpack. Mano, eu sei que tem mod pra caramba, mano. Mod pra caramba. O próximo objetivo aqui, então, acho que a gente conseguir o osso mesmo, viu? Pra gente fazer a bone sapling. Então, tem que ter mob, né? É, e a gente também tem que comer depois uma terra. Tem que fazer um balde. Pra daí, quando a gente tiver água, poder coletar. Pegar lava e tudo mais. E fazer o gerador. E basicamente... Não! Nossa, viado. Quase, mano. Quase, viado. Então é isso, mano. Pô, foi massa. O primeiro episódio foi massa. Foi bacana, mano. É nóis, então, filhote. Tamo junto. Galera, não esqueçam de ligar a notificação aí do canal, velho. De verdade. A gente vai postar a série de Minecraft nas alturas só aqui no meu canal. E o Factions.com.br vai rolar também vídeo no canal do Servi, se ele tiver afim, né? Se vocês forem lá e se inscreverem no canal dele e... Nem o meu de inscrito eu volto. Não, vamos fazer uma meta. Se esse vídeo aqui bater, quantos likes você posta lá no seu canal Minecraft? 30 mil likes? Bom, se bater 30 mil likes, o Servi vai voltar a postar Minecraft, então. Mas, de qualquer jeito, você vai ter que continuar jogando comigo aqui, mano. Demorou, demorou. Então é isso. É nóis, galera. Falou! Falou! Falou!